Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês pediram bastante, que é o curso de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E a gente vai trazer uma entrevista com o aluno de lá, espero que vocês gostem e conheçam mais sobre esse curso. Então, pessoal, a gente está aqui com o Juninho, Juninho Fonseca, né? Ele é aluno do segundo ano da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e ele aceitou o convite para participar aqui de uma entrevista para o nosso Vlog, ele é amigo do meu irmão e a gente conheceu ele a partir daí. Então, Juninho, muito obrigado por ter aceitado, por ajudar a gente, viu? Opa, obrigado, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. Ah, legal. Então, Juninho, só para as pessoas te conhecerem, você poderia começar se apresentando, falar um pouquinho da sua trajetória, de onde você é, onde você estudou? Opa, posso sim. Meu nome é Antônio, né, Antônio Júnior, eu nasci em Rio Claro, eu estudei lá desde o maternal até o ensino médio, eu estudei numa escola alemã, que chama Colégio Kele, e junto com o terceiro colegial eu fiz cursinho no Objetivo de Rio Claro, à tarde, eu fazia o terceiro colegial de manhã e o cursinho à tarde, aí depois eu prestei, não passei e fiz um ano de ano, daí depois desse ano de ano da Mandaré eu passei aqui na USP Ribeirão. Entendi. E quais foram os motivos para você escolher Medicina como carreira? Você já no terceiro ano prestou para Medicina também? Isso, já no terceiro ano eu prestei para Medicina. O que te levou a escolher Medicina? Então, no primeiro ano eu já estava pensando em qual curso eu ia escolher, né, aí na escola tinha algumas palestras sobre isso, sobre quais cursos, como funciona cada curso, e desde o primeiro colegial o que eu mais gostei já foi a Medicina, e daí eu já comecei a estudar meio cedo, assim, já para ver se eu conseguia no terceiro colegial já passar. Não deu, mas daí depois deu certo. E desde sempre você pensava em USP Ribeirão, ou foi uma decisão mais para frente, assim, no cursinho que você teve? Então, desde cedo eu só pensava na USP Ribeirão. Eu sempre tive muita admiração, assim, pela USP, meu pai estudo na USP, tudo, e eu sempre gostei muito tanto da Pinheiros quanto da USP Ribeirão. Mas eu tenho família em Ribeirão Preto, eu sempre morei no interior, então, para mim, assim, é bem mais tranquilo morar em Ribeirão. Então, eu acabei lutando por aqui mesmo. Entendi. E como que foi o seu desempenho quando você fez o vestibular no terceiro ano? Você foi bem? Então, no terceiro ano, na Silvestre, na primeira fase eu fiz 69 pontos, e a nota de corte foi 70. Puxa! Eu acabei ficando por um, assim, eu fiquei bem decepcionado, bem triste, mas, é, eu acabei ficando por um ponto. Nos outros vestibulares eu fiquei um pouco mais longe, assim, na Unesp eu fiz uns 5 pontos a menos do que a nota de corte, na Unicamp também foi mais ou menos assim, um pouco mais longe, mas na UFES foi bem perto mesmo. Entendi. Daí foi para a segunda fase, né? Daí foi a história. E como que foi a mudança, assim, do terceiro ano com o cursinho para depois só o cursinho lá no ângulo? O que que você fez de diferente? O que que você fez para estudar melhor? Como que foi esse ano de estudos? Então, no terceiro ano com o cursinho junto à tarde, eu me senti, assim, com bem pouco tempo para estudar sozinho, sabe, em casa, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu mesmo pegar, fazer os exercícios e pensar nas coisas. Aí, isso foi uma coisa que mudou muito de quando eu fui para o ângulo Tamandará em São Paulo, porque aí eu tinha aula de manhã e tinha a tarde inteira livre e a noite também para estudar. E também, sei lá, eu não tinha muita segurança se eu estava fazendo certo, se eu estava estudando certo no terceiro colegial. Eu não tinha a mesma confiança que eu tinha no ângulo. que eles passavam tudo, mas parece que mais mastigado, assim. Eu acreditava que aquilo lá era uma coisa que funcionava mais. E na USP, no vestibular da FUVEST para a Medicina Ribeirão, é engraçado que na segunda fase cai Geografia, né? Em vez de Física, que é o que cai para Pinheiros. Você teve uma preparação especial para Geografia? Geralmente, o povo de Medicina, eles correm, fogem de Geografia. Você, no caso, teve que se dedicar mais, né? Sim, sim. Desde pequenininho, eu sempre fui um aluno muito de exatas, assim. Eu sempre gostei muito de exatas. Mas eu tinha um pouco de dificuldade até com Geografia, assim. Não era a minha melhor matéria. Aí, desde o terceiro colegial, eu procurava fazer muito exercício de Geografia, de vestibulares passados. Eu focava bastante nisso. E no ângulo, eu particularmente gostava muito dos nossos profissionais de Geografia. Tinha o Pablo, Geografia do Brasil, que eu acho ele excepcional, assim. Ele deu umas matérias, umas aulas muito boas, que caiu exatamente aquilo no nosso vestibular específico. E a dica que ele deu para a gente também foi se basear nos vestibulares passados. E apesar das perguntas não serem exatamente iguais, elas são muito parecidas, têm a mesma base, assim, né? Foi bem isso. Entendi. Então, você teve uma preparação boa para Geografia mesmo, né? É, eu dei uma estudada bem focada, assim, no final em Geografia, né? E daí, isso refletindo uma melhora dos resultados, quando você prestou o vestibular, né? Como que foi o seu desempenho nessa segunda tentativa no vestibular? Sim, melhorou bastante. Minha nota em Geografia, no terceiro dia, né? Que é o dia específico, me ajudou bastante passar. E até mesmo a redação da FUVEST, que foi sobre, no ano que eu prestei, foi sobre a camarotização nos estádios de futebol, que é um tema bem social, assim, que envolve bastante conceito de Geografia. Me ajudou bastante nessa redação, as aulas de Geografia e o estudo que eu tive focado nisso, assim. E, Juninho, conta pra gente como foi a sua espera pelo resultado e qual foi a sua reação quando você viu que passou? Então, minha espera pelo resultado, assim, acho que como todo mundo, eu estava com muito medo, né? E poderia vir. Aí, dois dias antes de sair a FUVEST, dois ou três, dois dias, isso, saiu a Unesp, e eu tinha ficado numa posição, assim, que era 138, eu tinha ficado, então a chance de rodar era muito grande até a minha posição. E um dia antes de sair a FUVEST, saiu a FAMERP também, que aí eu passei na FAMERP. Daí, eu já estava um pouco mais aliviado, mas ainda estava, assim, com muita expectativa, porque meu sonho, assim, era fazer USP mesmo. Daí, eu estava com bastante medo, daí um amigo meu me avisou que eu tinha passado, ele veio me dar os parabéns. O site não estava entrando, inclusive. Daí, eu fiquei... Que angustia, hein? Nossa, foi a hora mais feliz da minha vida, assim, até hoje. Eu saí, saí comemorando, saí correndo, gritando. E aquela semana inteira foi só de comemoração, você estava feliz demais mesmo. Ah, que legal. E daí, como que foi o trote lá na faculdade? Como que foi a matrícula, a recepção dos veteranos? Então, desde que saiu a lista, muitos veteranos já vêm procurar a gente no Facebook, já adicionaram. Muita gente já veio mandar mensagem, sendo muito receptivo, assim, como... Ah, parabéns, Calouro. Qualquer coisa que você precisar, já estou aqui para te ajudar, para te orientar, não sei o quê, e coisas desse tipo. Aí, no dia da matrícula, eles já também recepcionaram a gente no prédio que estava correndo a matrícula, já orientaram muita gente, mostraram a faculdade. Alguns vêm brincando, assim, fazendo brincadeiras com a gente, que às vezes o pessoal chama até de trote, mas eu nem considero muito isso. É o que eles estão chamando hoje em dia de integração, assim, mais, né? Que nem... Dizem que não existe mais trote violento. Pode até ser que tenha uma ou outra pessoa dentre as 600 da faculdade, que cheguem e sejam menos receptivas, assim, e sejam até meio hudes, assim, de você. Mas isso é muito raro. Em geral, assim, eu não tenho recepção. Gostei muito. E ninguém me maltratou. Eu fiquei bem feliz com isso. Ninguém fez, obrigou a gente a nada. Ninguém... A gente não teve que fazer nada que a gente não quisesse. E foi bem essa integração mesmo, já deu para conhecer bem o pessoal. Legal. Teve atividades, assim, para vocês? Palestras? Teve. Teve bastante... Teve muitas palestras de professores, né? Explicando para a gente como funcionava o curso, nossa grade horária, tudo mais. E teve também palestras de atividades extracurriculares, como, por exemplo, a Atlética se apresentou para a gente, explicou tudo certinho. O Centro Acadêmico se apresentou para a gente nessa semana, me explicou. Depois teve um trofe solidário e a gente foi numa creche visitar as crianças e brincar com elas lá. Teve bastante atividade na primeira semana, porque eles chamam a semana de recepção mesmo, porque os caloros só têm esse tipo de atividade durante a semana toda. A gente tem uma coisa bem parecida aqui na faculdade, né? Que vem essa coisa de integração, de palestras. Então, nesse quesito é bem parecido, né? E, Juninho, como que foi encontrar lugar para morar aí? Você disse que é de Rio Claro, é isso? Isso, eu sou de Rio Claro. Daí você veio para São Paulo fazer cursinho e daí para Ribeirão. Como que foi? Então, quando eu vim para Ribeirão, eu aluguei até apartamento de um amigo meu. Ele falou para mim, ah, você pode alugar meu apartamento sem compromisso, até você se ambientar lá em Ribeirão, ver onde é o lugar que você mais gosta de morar e tudo mais. Daí eu fiquei um tempinho nesse apartamento dele, só que como era um pouco longe da faculdade, ficava um pouco difícil para mim, depois eu procurei bastante apartamento perto da USP e no centro também. Daí o centro fica a mais ou menos uns 15 minutos da USP de carro e daí tem alguns prédios também bem perto da USP. Daí eu acabei optando por esses prédios perto da USP. Mas tem muita gente que, logo que o Calouro entra em Ribeirão, tem muita gente que acolhe ele em República de graça. que o pessoal costuma acolher. E também tem veteranos que disponibilizam um apartamento para o Calouro ficar morando junto até conseguir um lugar para morar. E além disso também tem o alojamento da USP, que é um alojamento, assim, para quem não tem condições de pagar um lugar para morar, essa pessoa vai, faz uma inscrição num programa que chama Programa de Apoio à Permanência e à Formação do Estudante. Você faz a inscrição nesse programa, daí você vai agendar uma entrevista com um assistente social, daí nisso você vai contar as suas condições, vai entregar alguns documentos para ela, comprovar algumas coisas, e daí para ela ver se você pode ou não morar nesse alojamento da USP. E daí tem um pessoal que mora aí, isso facilita bastante. Ah, legal. Isso é bom para as pessoas saberem, né? Porque muitas... Às vezes as pessoas têm medo de não conseguir lugar para morar, de ser muito caro o custo de vida, né? Mas isso é bom saber. Para quem está acostumado com São Paulo, é bem menor. É bem interior mesmo. Meus gastos reduziram pela metade, principalmente aqui a Ponga Loupé e outras coisas. É bem caráter, bem mais tranquilo. Ah, que legal. Mas, mesmo assim, tem todas essas outras opções. E como que foi? Agora você está no segundo ano, né? E como que foi o curso até agora? Assim, a rotina, as aulas que você teve, mais ou menos? Então, o curso aqui, a gente está no chamado ciclo básico, né? A gente tem as matérias mais teóricas, que não entram tanto na prática da medicina, né? Aí a gente tem muita aula de, por exemplo, teoria de bioquímica, de biologia celular, estudo dos tecidos, essas coisas. São aulas, assim, bem pesadas, em período integral. Nossas aulas são das oito da manhã ao meio-dia, depois das duas às seis da tarde. E aí a gente, logo no primeiro ano, já começou tendo bastante dessas aulas teóricas, que até assusta um pouco no começo, mas depois já acostuma, assim, não é nada que seja um problema tão grande quanto parece. E daí já fica mais tranquilo. A gente tem bastante... Nossa carga horária aqui também é uma das maiores do Brasil, assim, dessas aulas. Tem muita prova. No primeiro ano, nem tanto, mas no segundo tem muita prova. Tô sendo bem corrida esse começo. Mas, assim, dá pra levar, dá pra se organizar, dá pra fazer tudo isso. Tudo e mais umas atividades fora, dá pra fazer esporte, dá pra fazer atividade de cultura, atividade de liga também, liga acadêmica, né? Das matérias que você teve agora, qual você mais gostou e qual você menos gostou? Ah, eu particularmente, eu gostei bastante das matérias que me envolveram a anatomia, né? Ano passado a gente teve a anatomia do aparelho locomotor, né? Que seria de braço, perna. A gente teve também a anatomia da região do abdômen, da tórax, da cabeça. Eu achei bem legal, eu gosto particularmente, sim, bastante das matérias que envolvem a região da cabeça, que envolvem neuroanatomia. A gente tá tendo neuroanatomia agora no segundo ano. Poxa, super difícil, hein? Tô gostando, é. E uma das que eu menos gostei, assim, até agora, foi a que envolve essa que eu falei da biologia celular, da biologia molecular. É muito detalhe, né? No nível celular, no nível molecular, que a gente tem que saber cada proteína, cada coisinha. Sim, sim. Bioquímica também, é. Eu gostei um pouco mais, mas também não é uma que me agrada tanto. E tem muito detalhe, né? Lembro um pouco até de cursinho, de colegial, algumas coisas. E você sabe quando que vai começar a ter contato com o paciente? Matérias mais voltadas pra clínica? Ou pelo menos uma iniciação, assim? Então, no fim do segundo ano, a gente vai ter uma matéria que chama conversação com o paciente. Daí eles vão ensinando, a gente vai conversar com o paciente, a gente vai ter um pouco de contato com eles, assim, conversando também. E agora, também, no segundo ano, logo desde o começo, a gente tem uma matéria que chama Atenção à Saúde da Comunidade. E a gente, a turma, a nossa turma completa tem 100 pessoas. Daí metade dessa turma, ou seja, 50 pessoas, são divididas em 5 grupos de 10. Aí cada um desses grupos vai ter aula em um núcleo de saúde que é fora do campus nosso, né? E nesse núcleo de saúde, a gente vai fazer visitas domiciliares pras pessoas que moram na região desse núcleo. Então, a gente vai, conversa um pouquinho com eles. Assim, nada de... muito técnico de medicina, até porque a gente não sabe praticamente... não sabe muita coisa, assim. Mas a gente conversa sobre como tá a família, se eles estão visitando os hospitais, e tudo mais. E é mais isso agora no segundo. Daí a partir do terceiro ano já vira bem mais... a gente vira mais próximo, assim, dessa realidade da clínica e do paciente. E daí... Mais no hospital também, no HC. Daí a USP Ribeirão tem um hospital próprio, né? Que é o Hospital das Clínicas, é isso? Isso, a gente tem o Hospital das Clínicas aqui, que a gente chama de HC. ele fica ao lado dos nossos prédios, onde a gente tem a aula teórica. Daí, a partir do terceiro ano, como eu falei, começa a visitar mais ele. Tem algumas aulas lá, no quarto ano também tem. E a partir do quinto ano começa o internato, né? E aí, já vira praticamente... são praticamente os estágios que são feitos no Hospital das Clínicas. e em algumas outras unidades também de hospital que são vinculados à USP aqui em Ribeirão. Tem, por exemplo, tem a unidade de emergência, que é... que fica lá no centro. É também vinculada à USP, tem bastante aula lá nos próximos anos. E tem o Hospital Estadual, que também... aqui é um pouco longe, fica uns 20 minutos da USP. e também tem bastante aula lá durante o curso. E é... além disso, tem os núcleos de saúde que eu falei aqui agora e juntam... junto com os hospitais complementam também a formação nossa. E você falou também que você faz atividades extras, né? Tem muita... tem muito... como que é as oportunidades aí para atividades extracurriculares? Ligas? Atlética? Projetos de extensão? quais deles você participa? Qual você gosta? Como que é? Então, tem, assim, muitas, várias, várias oportunidades de... de atividades extracurriculares, né? Tem... eu participo da Atlética, né? Eu sou diretor esportivo, que eles chamam do tênis de mesa, né? Agora no segundo ano. E eu faço parte do time de tênis de mesa também, desde que eu entrei. e eu gosto muito disso. E eu faço parte também de um grupo que chama... tá começando agora, chama Projeto Veredas, que é um projeto para a gente fazer algumas expedições. É bem parecido... é baseado no projeto Bandeira, da Pinheiros, que é... é baseado, assim, a gente quer levar, fazer expedições para levar algumas atividades de saúde para cidades que têm carência disso, né? A gente está começando, estamos começando a fazer tudo com os trâmites, vamos dizer, burocráticos. Estamos tentando levar esse projeto para frente. além disso, iniciação científica, eu pretendo começar no terceiro ano, e eu acho que vai ser mais proveitoso e até mais tranquilo para mim. Mas tem muita gente da minha classe que começou desde o primeiro ano e também agora no segundo ano está fazendo. Eles procuraram um professor de alguma matéria que eles gostaram e estão fazendo um projeto de iniciação científica com eles. tem muitas ligas, tem liga de anatomia, tem liga de cirurgia, liga de atenção ao câncer, diversos outros temas de liga. E atividades de cultura, tem atividades, por exemplo, tem o show médio no fim do ano que muita gente participa, tem teatro, dança, música, tem o clube popular de medicina que é vinculado a um grupo que chama PET. Eles dão, aí tem muita gente na minha classe que se voluntaria e de outros anos também, desde Calouro, pode ajudar. Se voluntariam para dar aula para o cursinho popular de medicina que eu ia dar aos alunos de lá. E tem muita coisa também, meu Deus, está esquecendo de várias coisas. Sempre tem muita coisa, né? É, sempre tem. A gente fica, quando a gente entra, a gente fica até sobrecarregado de tanta coisa que a gente quer conhecer. Tem o grupo Felicidade que vai fazer visita aos pacientes do HC, mais voltado para os idosos. Dá para você ser monitor nas aulas de anatomia, que nem se você é do segundo ano, você pode ajudar os alunos do primeiro nas aulas de anatomia. Pode ser tutor dos Calouros, ajudar eles junto com algum professor, ajudar eles a conhecer o curso, se adaptar logo que eles chegam a lidar melhor com essa sobrecarga, né, no começo. Muita coisa. Coisa para fazer o que não falta, que é atividade extracurricular. Você falou de algumas que você participa, você faz alguma liga, assim? Então, liga, como eu estou bem sobrecarregado, assim, nesse começo de ano com o estudo e com a diretoria esportiva do tênis de mesa também, a gente tem muita coisa. Eu, nesse começo de ano, não estou fazendo, mas eu pretendo fazer depois a liga de anatomia, por exemplo, que eu gosto muito, essas daí, liga de cirurgia, é bem legal, eles fazem algumas atividades como ensinar a dar ponto, que é coisa que a gente aprende mais para frente, só já vai treinando nessa liga. Tem umas coisas bem interessantes que eu pretendo procurar mais para frente. Você falou que o seu curso está bem corrido, né? Como que é, assim, a sua rotina de estudos? Você tem tempo de chegar em casa e revisar? E você tem algum período livre, tipo janela, para vocês estudarem dentro da sua grade horária? Então, é... Sim, o segundo ano, aqui o pessoal costuma falar que é um dos mais difíceis, assim, nessa questão de... nessa correria mesmo. Daí, a gente tem uma janela de semana oficial, que é um período livre. A nossa janela é de terça-feira de manhã. A gente tem a manhã toda livre e os professores falam que é para a gente mesmo descansar, estudar, procurar algum curso extra que a gente queira fazer, ou mesmo uma iniciação científica. E, além disso, no final do dia, como a gente tem muita matéria e algumas atividades à noite, às vezes também como treinos ou algum projeto, dificilmente dá para revisar a matéria do dia todo dia, é bem difícil. Mas aí a gente procura correr atrás desse estudo de fim de semana ou à noite, mesmo depois que chega dessas atividades, tenta revisar, fazer alguma coisa, estudar para a prova da semana, para a próxima prova. É o que acaba acontecendo, a gente acaba estudando mais para a prova que tem, mais perto. Sabemos como é. a gente é difícil. O pessoal, que às vezes tudo vem à correria, assim mesmo, dois, três dias antes está lá, estudando, mas acaba dando certo, assim, é só se dedicar bastante e se organizar que dá certo. Ah, eu faço parte de uma banda também, uma banda de rock aqui, eu toco guitarra, ela chama banda default, aí sempre que dá a gente toca nas festas da faculdade, tal, é bem legal, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, assim, e, nossa, é muito legal mesmo, eu adoro. É bom ter algumas coisas para relaxar, né, coisas que são fora da faculdade e que você gosta de fazer, né? Sim, sim, é sempre bom ter uma distração, assim, que a gente gosta bastante, a banda e o tênis mesmo, né, para mim. Faz bem, entendi. E, só voltando um pouquinho na questão de auxílio, vocês têm auxílio refeição, é bandejão aí, como que é? Isso, a gente tem o bandejão aqui na USP, que é, tem um bandejão, que é, ele é bem grande, assim, cabe bastante gente, custa R$1,90, R$1,90, você entra, come à vontade, assim, você mesmo coloca comida no seu prato, e os alunos que conseguem o auxílio por meio desse programa que eu falei, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação dos Alunos, se você consegue uma bolsa por esse programa, eles te dão um auxílio de R$400,00 por mês, e, além disso, a alimentação do bandejão de graça, que teria, teria também o café da manhã no bandejão, o que custa R$0,60, centavos, R$170,00, não sei se se eu não me engano é R$60,00, e o almoço custa R$1,90, e a janta é marmita, custa R$1,90, também, você é uma marmita de consumo no bandejão mesmo, mas tem muita comida, assim, dá para ficar tranquilo, e você ganha isso, você se vale aí no programa de apoio, que também é no mesmo esquema, você se inscreve no programa, aí marca uma reunião, marca uma entrevista, né, com a assistente social, e ela vai, entrega os documentos para ela, e ela vai avaliar se você tem direito a esse apoio. Você comentou da estrutura do bandejão, né, como que é o campus aí, tem mais unidades, mais prédios, outros cursos, alguma coisa assim? Não, tem, tem vários cursos aqui no nosso campus, tem, por exemplo, Educação Física, tem Música, tem uma unidade da fé aqui, né, que daí tem curso de Economia, Administração, e tudo mais, tem Direito, tem Verão, tem Enfermagem, Farmácia, Nutrição, diversos cursos, assim, e alguns deles são vinculados a FMRP, que a gente chama, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Daí, nossos prédios da medicina, são o bloco didático, que é onde a gente tem bastante aula teórica, tem salas de aulas teóricas. Do lado do bloco didático, tem o laboratório multidisciplinar, que é onde tem os laboratórios de anatomia, a gente tem as aulas práticas, tem o laboratório de microscopia, também, algumas aulas, laboratórios de bioquímica, e tudo mais. E pertinho também desses dois prédios, tem o prédio central da medicina, que também tem um anfiteatro bem grande lá, que a gente tem aula, tem muitos laboratórios de professores lá, que é onde tem iniciação científica, atividades de pesquisa, que aqui no Ribeirão também é muito forte, e essas coisas. E em cima do bloco didático, do laboratório multidisciplinar, fica o hospital clínico, que é bem pertinho, é do lado mesmo. Além disso, a gente tem também na medicina um prédio que chama Centro de Vivência, que é também do lado do bloco didático, e é um espaço livre para os alunos, para a gente, para ter uma integração entre a gente, para a gente ficar lá na hora do almoço, conhecer o outro, tem a salinha da Atlética lá, que é onde eles vendem produtos, onde a gente fica junto lá, a salinha do Centro Acadêmico, é onde a gente fica lá mesmo para conversar e para curtir o tempo livre da faculdade. E eu acho que é mais isso também, o bandejão não é muito longe, ele fica, dá uns cinco minutos a pé do HC, do hospital, e além disso, tem essas outras unidades, fora do campus de hospital, unidade de emergência, hospital, no grupo de saúde, que ficam por Ribeirão. Eu queria também lembrar que a gente falou que o campus é bem grande, mas tem um ônibus circular, que passa pelo campus todo, e é de graça para os alunos, ele leva você pelo bandejão, até mesmo para o prédio de algum outro curso, sim, e eu acho que é mais isso, também, é bem tranquilo aqui em Ribeirão, quanto aos troços que eu já falei, também quanto aos estudos, como eu já disse, só se organizar. Eu tinha pesquisado há um tempo atrás que tinha uma diferença entre o curso aqui da USP e Pinheiros com o de Ribeirão, que era que você podia fazer tipo uma formação dupla, fazer um ano a mais ou dois e sair formado também em biomedicina. é verdade? Como que funciona isso? Então, isso, eu dei uma pesquisada com o pessoal aqui e pelo que eles me disseram, isso não tem mais aqui. Assim, parece que quando o nosso curso se chamava Ciências Médicas, que isso foi até 2014, se não me engano, e depois mudou para Medicina mesmo o nome do curso, até quando era Ciências Médicas, parece que tinha essa opção de mais um ano e se formar também em Ciências Biomédicas, mas agora não tem mais essa possibilidade. São seis anos de Medicina mesmo, daí um ano a mais não vai dar, não tem essa opção de um ano a mais. Entendi. Agora meio que os currículos estão mais alinhados, né? O de vocês com o daqui. E, Juninho, o que você, quais as suas expectativas para os próximos anos, para o seu futuro? O que você está pensando? Assim, bom, eu tenho uma expectativa muito boa para os próximos anos, eu estou até ansioso para que comece o ciclo clínico, que a gente comece mais a ter um contato mais com essa parte prática da medicina. No terceiro ano falam que é muito legal, que tem aulas de semiologia, que a gente até começa a fazer, aprender coisas de pontos, essas coisas, tudo mais. muitas pessoas estão indo para os estágios do sexto ano já. Ah, e depois também que eu terminar a graduação, eu espero conseguir uma vaga na Exidente também em Ribeirão ou até mesmo em São Paulo, quem sabe, na USP de São Paulo, acho que seria bem legal e eu ainda não decidi a especialidade que eu quero, eu gosto muito de neuro, como eu falei, de neurologia, gosto de cardiologia também, mas acho que ainda é muito cedo para decidir uma coisa assim antes de ter esse monte de matéria que a gente vai ter ainda. Ah, mas tem muito tempo ainda para decidir, né? Oi? Tem muito tempo ainda para decidir. Ah, sim, tem, tem bastante tempo ainda. Mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente, Juninho? Que a gente, você acha que a gente esqueceu de falar? E para quem está prestando vestibular, a dica que eu dou é para ir sem medo, assim, às vezes a gente fica com esse medo da FUVEST, né? Dar um friozinho na barriga a mais, mas a dica que eu dou é ir sem medo e confiar que vai dar certo. Isso aí. Estudar bastante, focar, focar, eu particularmente foquei em geografia, eu achei que valeu a pena, foquei muito em redação também, e acho que tanto para a Ribeirão quanto a Pinheiros vale muito isso, Redação é bem importante, e é isso aí. Tudo que eu tinha para falar já foi englobado aqui. Então, Juninho, muito obrigado mesmo por ter aceitado conversar com a gente, por ter dado um pouco do seu tempo, né? Para ajudar aqui o canal. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque muita gente mesmo pergunta para a gente qual que é a diferença entre Pinheiros e Ribeirão, elas ficam em dúvida qual que elas escolhem, né? Então, acho que essa conversa vai esclarecer a dúvida de muita gente mesmo. Então, a gente quer agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite, e muito obrigado, e acho que é isso, né? Opa, obrigadão, gente, queria agradecer o convite de novo também, também foi um grande prazer ajudar vocês aí, e todo mundo também, ajudar todo mundo que assiste aos vídeos aí, e gostei muito do canal de vocês também, queria dar os parabéns aí, muito trabalho, mas eu vi os vídeos aí, achei bem legal, vale a pena assistir, que vai ajudar quem estiver prestando vestibular aí, nessa difícil jornada, né? Isso aí. Então, muito obrigado, viu, Juninho? Valeu, pessoal. Até a próxima. Então essa foi a entrevista com o Juninho, a gente espera que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido alguma das dúvidas de vocês, e ele se colocou à disposição pra tirar dúvida de vocês, caso vocês tenham, a gente vai colocar o link do Facebook dele na descrição, então ele disse que pode adicionar ele lá, mandar suas mensagens, que ele vai responder. E por hoje é isso, sigam-nos nas redes sociais, mandem suas dúvidas, sugestões, comentários, aqui nesse vídeo, e acho que por hoje é isso, e até a próxima, gente.